A paz seja convosco, irmãos. Eu sou Macielha Santana do Ministério Orais Sem Cessar e a palavra hoje está no livro de Êxodo, no capítulo 5, e o versículo 2, diz assim Mas Faraó disse, quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Então, igreja, essa palavra aqui nos exorta a entender o seguinte Quando Moisés estava ali diante de Faraó, ao mando de Deus, que Deus lhe enviou para tirar o seu povo da escravidão povo esse que era escravizado por Faraó, o rei de coração duro e perverso Então, Faraó fez a interrogação do tipo, quem vocês pensam que é esse Deus para eu deixar os escravos, que ele não consideraria como trabalho e não como o seu povo mas como os escravos que faziam ali aquela obra para ele, sendo escravizada deixar aí com vocês, só porque Deus falou, eu vou obedecer é essa a colocação de Faraó Quem é esse Deus? Eu sou rei, eu tenho poder eu nunca ouvi a voz desse Deus, quem é esse Deus? Não sabendo ele que Deus é o Todo-Poderoso, o poder de Deus é sobre todos nós Quem é eu, você para interrogar a Deus? Como Faraó interrogou Como Faraó não queria deixar ir o povo de Israel no qual ele escravizava Hoje nós vivemos em um tempo que tem muitos que diz chega pra você e diz quem é o teu Deus? O que tu passa? O que tu sofre? Tu ainda confia nesse Deus? Deus é o nosso tudo, igreja Se nós passamos por algum sofrimento por alguma situação foi porque nós mesmas provocamos a situação Moisés não desistiu de lutar pelo seu povo porque ele estava obedecendo a voz de Deus Nós também não podemos desistir de lutar pela nossa vitória porque nós estamos obedecendo a Deus e nós temos o chamado de Deus e somos filhas de Deus não podemos parar deixar o inimigo destruir a nossa paz o nosso caminho não devemos obedecer a voz de Faraó não podemos deixar os Faraóis que existem por aí parar o nosso seguir a nossa jornada é grande mas o nosso Deus é bem maior então o nosso caminho ser príncipe